Olá, 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 canal da Quiquinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu estou aqui para mostrar a transformação do nosso quintal. Tem muita coisa ainda para fazer e eu vou mostrar o passo a passo para vocês e ao longo do tempo, quando a gente for transformando, quando as plantinhas forem crescendo, a horta se formando, é isso daí, já temos uma horta. E aí eu vou mostrar tudo para vocês, vou fazer os vídeos dos diarinhos aqui da horta, tá bom? Hoje eu vou mostrar como foi a plantação da grama, como foi fazer a horta, que sempre foi um sonho meu. Então eu vou estar mostrando no passo a passo e vou mostrar também a bagunça que as crianças de quatro patas fizeram aqui. Por isso que nós resolvemos plantar as graminhas, porque a gente está aguentando a sujeira. Carimbaram as paredes, o piso aqui é clarinho, estava uma barreira só. Vocês vão dar risada de ver como que ficou a casa, gente. Bora lá para o quintal, vou mostrar tudinho para vocês. Olha, gente, quando eu falei para vocês da necessidade da gente gramar lá o fundo, olha o porquê. Onde vocês olharem tem patinha e marca de pé, não tem como, tá vendo? Suja a casa inteirinha, ó. A pipoca está pisando aqui e já está me sujando a sala. Então, gente, não dá. Olha o... eu varri aqui, gente, olha o tanto de terra, ó. Olha o pano, ó, senhor paçoca pisando. Então não tem como, tá vendo, gente? A gente teve que gramar mesmo para diminuir a sujeira do piso, que é claro. Bom, pessoal, já começamos aqui a reforma do nosso quintal. Nós resolvemos fazer essa transformação. Olha aqui, o Leandro está achando que já está na roça, gente. Olha lá, ó, de butina e de chapéu. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham. É cantor sertanejo ou é fazendeiro? Então, gente, a gente resolveu fazer essa transformação por dois motivos. Primeiro, que os nossos pets estão ficando muito encardidos e encardindo tudo lá dentro de casa, gente. Ele não está boupando nada, porque eles ficam livres, né? Então, não estou vencendo lavar roupa de cama, capa de sofá, enfim. E segundo, que eu sempre tive um sonho de ter um jardim. E a pessoa que mora no apartamento, vocês já sabem, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, onde o Leandro está roçando, ó, a gente vai plantar grama. E onde vocês estão vendo essa separação, essa divisão de tijolo, nós vamos fazer uma horta e um pedacinho de um canteirinho de jardim que eu vou plantar minhas flores. Já até comprei algumas coisas, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Comprei uma muda de jasmin. Já está carregadinho de botão. Logo, logo vai começar a abrir. Ali é o que sobrou das minhas 11 horas lá do apartamento, que elas sofreram muito na mudança. Uma mangueira, a nossa amoreira, ali uma muda de primavera, a minha babosa e aquela laranjeira que ficava lá na garrafa pet na janela do apartamento. Aí, aqui ainda está tudo bagunçado, que a gente ainda vai organizar. Tem a minha lancinha de São Jorge, ó. Elas quebraram todas, só sobrou duas. Essa que sobrou da minha florzinha roxa, minha sambambaia com a minha pitanga. Olha lá, gente. Olha só, olha o tor fogueteiro, ó. E olha o poeirão que está. Aí, aqui, ó. Já tem umas mudinhas de 11 horas. Ó. O que sobrou dos meus dedinhos, eu fiz muda. E aqui, ó. Todo o restante. Abacaxi, ó. Coração magoado. Mas eu vou mostrando pra vocês o nosso passo a passo, ok? Ok? Nossa, olha que babunça que vocês têm. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Se inscreva. 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 Ó eu. Aqui tem primavera, babosa e as mudinhas. Aqui toda a sementeira, ó. Aqui toda a sementeira, ó.